Me desculpem, me desculpem, eu sei, eu fracassei, não era pra ter feito isso, é, eu usei hack no Bloxfruit, tô brincando, tá, é mentira, isso é apenas entretenimento, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, na verdade, vamos fazer o seguinte, eu criei um novo canal onde eu tô postando outros vídeos de Roblox, que tá aí na descrição, se inscreve aí e deixa o like, porque essa semana vão começar a ter vídeos novos de outros jogos, né, aqui vai ficar o Bloxfruit lá, eu vou postar outros jogos, porque a gente gosta de jogar outros jogos de Roblox, então mano, se inscreve lá se você curte outros jogos também, e meus amigos, por que que eu falei que eu tava usando hack, sendo que eu não usei hack, eu tava, bom, é que basicamente teve um dos vídeos meus, aonde comentaram lá, eu descobri o segredo do João, ele usa hack, no minuto tal, ele, esse é meu hack, galera, desculpa, mas, eu abri o console de desenvolvedor, é, do Bloxfruit, cara, eu não sei o que que é isso aqui, mas, basicamente, se você tá se perguntando, eu jogo no computador, tá, e se eu venho aqui, é, aonde que é, aonde que é, deixa eu ver, aqui, ó, console de desenvolvedor, é essa tecla aqui, ó, aperta o F9 e abre isso daqui, gente, não é um hack, tá, então fica tranquilo, eu que apertei o botão ali, se querer, mano, é porque eu sou uma anta, né, mas tudo bem, bom, o que que eu tô querendo fazer hoje aqui, eu peguei a minha black lag e sumi na fita, mano, então, o que que eu vou fazer hoje, eu vou upar essa mandioqueira aqui, mano, ó, vamos ver quanto de maestria, nossa, olha a velocidade disso aqui batendo, meu Deus do céu, mano, ô, é um gato a jato, velho, olha aí, pum, 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 tome, mano, eu já peguei 65 de maestria ali, meu Deus do céu, eu vou pegar na velocidade da luz, na real, mano, eu já vou parar de pegar aqui, porque é o seguinte, eu tô afim de hoje fazer uma estratégia um pouco diferente e ver se isso realmente dá certo pra poder passar essa estratégia pra vocês, até porque, mano, a gente tá aqui pelo, pelo bem da ciência, pelo bem do entretenimento, pelo bem da humanidade, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa que qual eu nunca fiz aqui dentro do Blocks Fruits, né, mano, e se eu quiser upar a maestria mais rápido, como que eu posso fazer isso, tá, você pode comprar o dobro de XP, né, mas, às vezes, todo mundo não tem o dobro de XP pra comprar, porque tem dinheiro aí sobrando, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai armar de uma artimanha aí, como que eu vou fazer isso? Bom, o negócio é o seguinte, eu vou simplesmente pra um dos lugares onde eu consigo pegar a maior quantidade de fragmentos, não, pô, aí já viajei porque eu tô com outra coisa na cabeça, mas a maior quantidade de maestria, que é ali no Smoke, ele é um boss fácil de ser derrotado, um boss tranquilo, só que tem uma probabilidade de essa minha estratégia dar muito errado, porque é o seguinte, eu basicamente vou ficar entrando e saindo de servidores públicos até eu conseguir a maestria que eu quero, pra fazer isso, né, como eu disse, eu preciso entrar e sair do servidor, e entrar no servidor que tenha o Smoke spawnado, só que o Smoke, ele é um boss aonde muitas pessoas procuram ele, é um boss aonde todos querem, tá ligado? Ali, mas, o que que acontece? Eu posso ficar entrando em vários servidores e não encontrar nada, e não é isso que eu quero que aconteça, não é mesmo? Então eu vou testar pra ver se esse negócio funciona ou não, né, eu tô no meu servidor e eu posso ficar, né, esperando ele spawnar, mas se eu não me engano o Smoke tem um spawn ali de meia hora, 30 minutos, eu acho que é 30 minutos, se não for é menos do que isso, tá? Então assim, eu vou tentar ficar entrando em vários servidores e ficar derrotando o Smoke, eu nem sei quantos Smokes a gente precisa pra poder pegar, né, e obviamente que, mano, 400 maestria, uma maestria lascada, ela pega aí pra pegar esses 400, ai ai, mas a gente vai conseguir, porque aqui a gente é menino de ferro, não desiste nunca, batalhador, o que tá me dando canseira é esse barquinho aqui do cisne até chegar lá, então a minha estratégia vai ser, vou salvar o spawn point ali na frente do Smoke e vamos ficar entrando em vários servidores até a gente conseguir fazer essa parada. Então lá fui eu, pobre inocente, achando que seria fácil a minha missão, eu saí, entrei de diversos, e lá vai eu, e lá se vai eu, iludido, achando que a vida seria fácil, que eu conseguiria derrotar um Smoke por segundo, mas a vida não é assim, eu entrei e saí de diversos servidores, sem conseguir encontrar nada, e eu, na verdade, encontrei alguns, os quais eu derrotei, e aparentemente tá vindo bem rápido, mas eu esqueci do fato de que, né, quanto menor a maestria, menos XP a gente precisa, e quanto maior, mais a gente precisa. Então, conforme o tempo foi passando, não tava compensando aquele tempo em qual eu saía e entrava, até porque só compensaria se todo servidor que eu entrasse tivesse o Smoke, mas tinha servidor que não tinha, e eu basicamente me lasquei muito por isso, porque eu perdia muito tempo, então eu acabei mudando de ideia, falei assim, pô, eu vou tentar o Tid, e se eu tentar ficar derrotando o Tid, porque o Tid é um boss mais difícil, nem todos estão lá e tal, o pessoal não vai tanto nele, mesma coisa, rapaziada, não vale a pena. Sinceramente, sinceramente, vale muito mais a pena você ficar derrotando vários personagenzinhos, tipo, igual eu fiquei fazendo agora, porque eu já tinha desistido, do que fazer o que, né, e basicamente, eu até me surpreendi com o resultado, eu acabei upando 400 de maestria, full, né, mano, em uma hora, foi, pra ser mais exato, eu demorei 56 minutos, e eu acho que foi um resultado bem surpreendente, até porque eu achei que talvez não ia ser tão rápido assim, mas essas foram, né, as minhas considerações, mas querendo ou não, dá muito trabalho pra maestria, não é uma coisa muito fácil de ser upado, né, até tava ali com sorte de ter algumas coisinhas que me ajudaram, né, ter o dobro de maestria, mas não tem como, né, mano, upar maestria é no terceiro mundo, o segundo mundo ainda é bem complicado de upar maestria, dá, vou falar bem a verdade, dá pra upar, é bem melhor do que o primeiro, mas o último não se compara, e bom, pelo menos assim, né, eu consegui chegar aos 400 de maestria. Então, né, cá estamos, agora com 40, mentira, 400 de maestria na nossa Black Lag, mano, eu nem testei algumas coisas e eu deixei pra poder testar com vocês, basicamente, no meu primeiro Black Lag, né, eu tinha conseguido ativar o diabo, e mano, vamos ver se ativa dessa vez, né, com as duas pernas, cara, eu vou fazer, vamos ver, vamos ver, ó, ó, já ativa nas duas, caramba, mano, que doideira, véi, ó, o Z é um chutão, que, mano, quando a gente tá com o diabo ativado, ele faz assim, né, aí a gente tem a bala de vento, que é tipo um chute de fogo, muito doido, e a broca carmezim, que é esse ataque aqui, muito da hora, mano, esse chute aqui, ó, também, ó, quando a gente encosta na parede, faz essa explosão muito dos realms, dos realms, realms, bom, mas, mano, da hora demais, cara, não tem nem, 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 nem o que reclamar, bom, eu vou tentar enfrentar ali o bichão, mano, já vi ali, eu queria ver como é que eram as habilidades sem o fogo, né, mano, tipo, querendo ou não, as chamas ali ajudam bastante, cara, fico bem mais louco, olha isso aqui, ó, tá, me empolguei um pouco, me desculpa, cara, muito da hora, velho, muito da hora, nossa senhora, então, o Z, sem nada, ó, ele fica branco aqui em volta, faz do mesmo jeito, a bala de vento, mesma coisa, e a broca carmezim também é a mesma coisa, bom, então a gente já sabe como que é as coisas aí com e sem, né, mano, é, eu vou fazer o seguinte, vamos, vamos vir aqui, ó, vou usar um tapa, né, vamos ver quanto tapa vai dar, 1.977, depois disso aí a gente vê que o Tid não faz diferença, 2.352, 2.546, e vamos ver um, um broca carmezim com, ah, não, aí tu, aí tu foi maldoso, aí tu foi maldoso demais, não, eu quero ver quanto que dá a broca carmezim aqui completa, meu filho, então, eu quero testar tudo, vamos lá, 1, 2, nossa, 4, bastante, hein, bastante, hein, bom, agora, né, vamos ver lá com o nosso amigo Tid, né, já vou chegar lá ativando a chama, aí, moleque, tá pegando fogo, bicho, vambora, já vamos transformar aqui, já vamos lá, o chute, nossa, já aumentou um monte, mano, nossa, o, eita, não, eu tenho que esperar o combo acabar, tá, vamos ver a voadora, ah, é, não vai dar pra ver, mano, nossa, mas, ó, rapaziada, a velocidade que eu derroto agora, tipo, o Tid, que é, tipo, o boss mais forte aqui do segundo mundo, mano, muito dibas, velho, olha isso aqui, olha, ele não vai nem invocar a bichona, velho, nossa senhora, é, coisa sensacional, mano, vamos ver, vamos ver agora, peraí, deixa eu destransformar aqui com a Buda, e vamos lá ver de novo, ó, o chute, 1157, aumentou bastante a broca carmesim, vamos ver quanto de dano vai dar, nossa, deu 5, e o fogo que fica aqui fica pegando, fica machucando ainda, mano, 6k de dano, ó, eita, joguei ele longe, devia ter esperado, 2700, é, mano, é outra vida, velho, bom, despertamos agora o Black Lag V2, qual será que é o próximo? Comenta aí, tamo junto, deixa o like, e tchau!